Olá, queridos, bom dia, bom dia, Deus abençoe sua vida, sou o pastor Oswaldo Lobo, diretor do Instituto Êxodos de Libertação e Batalha Espiritual, também pastor da Igreja Batista Bom Retiro, aqui em Curitiba, Paraná, e quero começar esse dia orando pela sua vida, você que não é inscrito no canal do YouTube Oswaldo Lobo, nós temos abençoado milhares de vidas, nós temos alcançado milhões de pessoas, na verdade, através das orações, das mensagens, das palavras proféticas, quero muito convidar você que não é inscrito a se inscrever, você que é inscrito, deixar o seu like e apertar o sininho para ficar atento a todas as mensagens e ministrações que nós temos feito, inclusive lives, durante a semana. Existe uma escola, a oração é ensinada, os discípulos se aproximam de Jesus e eles pedem Senhor, ensina-nos a orar como João Batista ensinou os discípulos dele. A oração, ela encontra o lugar de ensino, por isso que existe uma escola, uma faculdade de oração. E Jesus, ali em Lucas capítulo 11, ele vai tratar de 1 a 13, Lucas 11, de 1 a 13, o evangelho vai tratar da oração que todo cristão conhece, que é a oração que nós chamamos de oração do Pai Nosso. Essa oração, ela é emendada com um desafio de Jesus. Quando termina, ele diz, então, eu lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta, pois todo aquele que pede recebe. O que busca e encontra é aquele que bate a porta será aberta. Então, quando você encontra homens e mulheres de Deus, em situações de becos sem saída, em situações em que nós experimentamos surpresas, a surpresa com o próprio nome, você é surpreendido. Josafá, um rei, servo do Senhor, cuja sua história está em 2 Crônicas, 2 Livro das Crônicas, no Antigo Testamento, capítulo 20, ele fica sabendo que um enorme problema estava vindo contra ele. Alguém diz, olha, um enorme exército vem contra ti e já está aqui do lado. Você não tem tempo de se preparar, você não tem tempo de traçar uma estratégia. É uma surpresa. E é por isso que a oração, ela encontra respostas imediatas em Deus. Quando um dos versículos que apaixonam o meu coração é Lucas, capítulo 12, verso 32, que diz, não tenham medo, ó pequeno rebanho, pois foi agrado do Pai dar-lhes o reino. O Pai, o nosso Deus, se agrada em dar, por isso peçam em ser adado. O nosso Deus, ele é Pai. É por isso que Jesus ensina. Quando você orar, chame Deus de Pai. Enderece a sua oração ao Pai. Pai nosso que estás no céu. Se você não consegue entender, o mundo é mau, as circunstâncias são cruéis, a vida, ela machuca. Dependendo da casa, da família que você nasceu, você teve uma estrutura que pôde te abençoar ou teve uma estrutura que em algumas situações, em algumas áreas da sua vida, em grande parte, você foi muito afetado negativamente. Então você precisa entender que o mundo não é Deus, mas Deus é bom e ele é capaz de mudar as circunstâncias do mundo porque você é filho, mas ele te convida para participar disso. Lembre-se que a palavra de Deus diz em Tiago 1,7 que toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, vem do Pai que criou os luminários, que criou os céus, que criou as estrelas. E Deus, ele não varia. A sombra dele, a sombra das pessoas vão variando. O sol, ele nasce num lugar, morre num outro lugar, aí a sombra dos prédios vai mudando. Deus não muda, Deus não é uma sombra que muda, Deus é uma rocha. E por isso ele é bom. Em Mateus 6, a mesma oração do Pai Nosso, ela é escrita no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, a partir do verso 5. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas escritas a fim de serem vistos. O problema não é você orar em pé nem na sinagoga, ou na igreja, ou orar em pé nas esquinas. O problema é o coração seu, querendo alcançar um prêmio dos homens. Quando você orar, entra no teu quarto, ora em secreto. E Deus que vem em secreto, ele vai te recompensar. Essa palavra tem que estar no teu coração. Deus, ele recompensa a fé. Deus, ele responde a fé. Deus, ele fala, me pede que eu vou te dar. Pra quê? Pra que o nome dele seja glorificado na tua vida. Ele fala pra você pedir coisas que são pequeninas. Então, pra aquele que tem fome, pede pão. O pão de cada dia. A bênção sobre a mesa. Deus, ele entrega pra você, desde aquilo que é mais simples, até aquilo que é mais difícil. Desde aquilo que é mais simples na nossa vida, até aquilo que é mais complexo. E aí, ele é chamado de Pai Celestial. Quando você entender que há uma relação de paternidade. Pai Nosso que estás nos céus. Você vai entender o que Jesus diz quando ele diz qual pai que o filho pede peixe e ele dá uma cobra. Ou pede pão e ele entrega uma pedra. Deus, ele não dá coisas ruins. Existe uma relação de amor. É por isso que o endereçamento da oração, ele é direcionado aos céus. Você não deve ter um espírito de covardia nem de escravidão. Você deve ter um espírito de adoção de filhos para chamar Deus de pai. Quando você orar, estabeleça a intimidade. Santifique o nome do Senhor. Entrega o nome do Senhor à honra que ele merece. Deus é o nome de Deus. Ele está estabelecido sobre a face da terra. O nome de Deus é o nome de um pai que ele é amoroso. Em Atos 4, 12 diz que não há salvação em nenhum outro. Por debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. O nome de Jesus, ele une a terra ao céu. Por isso que ele diz, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Fala povo lindo do Senhor. Você que tem crescido e sido edificado aqui no nosso canal do YouTube, através das mensagens, através das orações. Quero chamar você para visitar o nosso site www.pastorlobo.com Lá você vai ter a nossa loja virtual com cursos e também com livros que vão edificar profundamente a sua vida na guerra espiritual. Vai lá. Vai ser uma bênção. Vamos orar. Diga assim, Senhor meu Deus. Em nome do teu filho Jesus, eu quero ligar a terra no céu. Eu quero concordar acerca da tua bênção sobre a minha vida no dia de hoje. Eu quero te chamar de pai. O Senhor é o meu pai. E o teu filho Jesus é o meu Senhor e meu Salvador. Eu entrego a ti o meu dia inteiro. Eu entrego a ti esse caminho, esse futuro de hoje, que eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que o Senhor tem domínio. Eu sei que o dia de hoje está entregue nas tuas mãos. Eu sei que eu posso confiar no Senhor porque o Senhor é pai. Eu sei que eu posso pedir para que o Senhor me abençoe porque o Senhor é bom. Eu sei que qualquer surpresa na minha vida, ela está debaixo da autoridade do Senhor. É por isso que eu confio em ti como meu único Deus. É por isso que eu confio em ti como um pai que me ama. É por isso que eu confio em ti. E eu trago o poder de Deus que está no céu sobre a minha vida que está aqui na terra. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém? Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Pai querido, em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém? Deus abençoe o seu dia. Deus abençoe a sua vida. Estamos todos os dias, todos os dias, aqui no canal do YouTube Osvaldo Lobo, seis da manhã e dezoito horas. Temos lives, administrações, pregações, mensagens que vão edificar, que vão favorecer a sua fé, que vão te ensinar aquilo que só Deus pode ensinar. Eu quero te abençoar em nome de Jesus. Amém? Nós temos hoje mais de cinquenta mil alunos dos nossos cursos do Ensino à Distância na plataforma curso.pastorolô.com Gente que está sendo profundamente abençoada e ensinada. Quero convidar você para que esteja com a gente. Amém? Deus abençoe a sua vida.